E acredito que esse modelo só poderá ser possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo alacubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo, lemaria quantos? 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu aposto.